É que hoje eu tô venenoso, na bermuda, camisa e também no boné Juliette, gordão no pescoço, meia na canela e o Nike no pé As alerquina monta na garupa e numa acelerada No toque nós some, deixamos de lado aqui que seu É veneno de cobra, só fica elegante, nós é o terror dos 7 maris Não bate de frente, tu arruma problema, aqui nós é neuroticão É baixada santista roubando a cena, pra quem desacreditou Hoje paga o pau, fode do vilão Isso daqui não é um team Estamos outro nível, fica em seleção Vivemos em mim o de serpente, aonde seu veneno pra nós vira drink Alta potência no vocal, tipo a explosão de um magnamite Pra comédia vacilão, melhor ficar ciente que o terror tem nome Eu sou do bonde do Coringa Tá ligado? O que é azar, meu microfone Nós é um veneno, já foi provado Aqui nós não manda facinho, nossa mulher é pesada A porta poada do que elas gostam Mas é um veneno Já foi provado Aqui nós não manda facinho, nossa mulher é pesada É só de tu, ó, tá ligado A porta poada do que elas gostam É que hoje eu tô venenoso Na bermuda, camisa e também no boné De Juliette, cordão no pescoço, meia na canela e o Nike no pé As arequina, monta na garupa e numa acelerada No toque nós some, deixamos de lado aqui que se o veneno de cobra pra ficar elegante Nós é o terror dos sete mares, não bate de frente, tu arruma problema Aqui nós é neuroticão, é baixada sandista roubando a cena Pra quem desacreditou, hoje paga um pau Novo bonde do vilão, isso daqui não é um time Estamos de outro nível, fica em seleção Vivemos em ninho de serpente, aonde isso é veneno Pra nós virar drink, alta potencial no vocal Tipo a explosão de uma dinamite E pra comédia vacilão, melhor ficar ciente Que o terror tem nome, aqui quem fala é o Coringa Onde é a nossa arma, é o microfone Nós é o veneno, já foi provado que aqui nós não manda passinho Nosso vale é pesado, é só dedo, voado, sabe porquê? Nós é o veneno, já foi provado que aqui nós não manda passinho Nosso vale é pesado, é só dedo, voado Nós é o veneno, já foi provado que aqui nós não manda passinho Mas o balé é pesado, é só dedo pro alto Tá ligado, ligado? Nós é o veneno Já foi provado Aqui nós não manda pra cima Mas o balé é pesado, é só dedo pro alto Aponta, aponta o que elas gostam, moleque Tá ligado? É o veneno Aponta pro alto o que elas gostam É o veneno Aponta pro alto o que elas gostam Tiro, tiro pra caralho